Seja bem-vindo à Cultura e Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como são as salas de crescimento, ou seja, como é o espaço controlado onde as plântulas in vitro vão crescer e se desenvolver. Vamos lá para dentro para a gente compreender isso com mais propriedade. O que é uma sala de crescimento? Como vocês já viram em videoaulas anteriores, uma sala de crescimento é o local onde as plântulas in vitro vão crescer e desenvolver. É lá que elas vão passar a maior parte do tempo, lá que é o mundo delas. Então elas foram trabalhadas, foram colocadas dentro do meio de cultura e agora são levadas para a sala de crescimento onde vão permanecer a maior parte da vida delas enquanto em condições in vitro. Posteriormente elas podem ser multiplicadas, trabalhadas ou levadas e adaptadas para o mundo exterior, mas na sala de crescimento onde elas vão passar a maior parte do tempo. A pergunta é, quais são os controles que são importantes numa sala de crescimento? O que você pode controlar dentro de uma sala de crescimento e por que que você deve controlar essas características dentro da sala de crescimento? Basicamente são dois fatores que nós temos que nos preocupar quando trabalhamos com cultura e tecidos de plantas. com relação à sala de crescimento. O primeiro é com relação à luz. Esse é o primeiro fator que vem à nossa mente, o controle da luz. O segundo fator é a temperatura. Basicamente esses dois fatores, luz e temperatura, são que nós vamos focar a nossa atenção quando estivermos trabalhando com cultura e tecidos na sala de crescimento. Mas vamos entender cada um deles individualmente. Primeiro vamos trabalhar com a luz. Quais são as características da luz que são importantes para a cultura e tecido de plantas? Basicamente são três características, a qualidade da luz, a quantidade da luz e a duração da luz. Essas três características, qualidade, quantidade e duração, são as características da luz que nos interessam diretamente na cultura do tecido de plantas. Vamos entender cada uma delas. Com relação à qualidade da luz, ela afeta basicamente dois processos que envolvem a fisiologia das plantas. Primeiro, a luz está diretamente relacionada com a fotossíntese. Segundo, a luz está relacionada com a fotomorfogênese. Fotossíntese é o processo de conversão de energia luminosa e energia química. Fotomorfogênese é o controle da luz sobre a forma de crescimento da planta, sobre o que vai acontecer em termos de crescimento e desenvolvimento daquela planta. Não está relacionado com a entrada de energia, mas sim no controle do crescimento e desenvolvimento daquelas plantas diante daquele comprimento de onda. E para que a luz tenha determinadas funções, ela precisa de pigmentos. Então nós temos pigmentos relacionados com a fotossíntese e temos pigmentos específicos relacionados com a fotomorfogênese. São duas coisas completamente diferentes. Na fotossíntese está mostrado aqui clorofila A, clorofila B, carotenoides. No caso da fotomorfogênese não está mostrado aqui, mas nós temos criptocromos, fitocromos e temos outros pigmentos que estão relacionados com esse controle do crescimento e desenvolvimento das plantas. Mais detalhes sobre isso está diretamente relacionado com a disciplina de fisiologia vegetal na parte de crescimento e desenvolvimento das plantas. Então se você não lembra dessa parte, sugiro que você faça uma pequena revisão para você compreender como que a luz controla o crescimento e desenvolvimento das plantas na parte fotomorfogênese. Mas eu quero ilustrar a qualidade da luz com essa fotografia. muito provavelmente já viram na televisão em reportagens, não viram presencialmente, deve ter visto em reportagens, plantas crescendo em condições controladas, seja numa sala, seja no laboratório, seja onde for, com luz branca. Outras vezes trabalhando com a luz vermelha. Outras vezes trabalhando com a luz azul. Existem razões porque você pode trabalhar com uma ou outra cor. Mas isso aí foge ao nosso escopo aqui agora de entrar nesse nível de aprofundamento. Se você tiver interesse, dê uma olhada novamente na fisiologia vegetal porque ela é a base para todo o trabalho que a gente está fazendo na parte cotua do tecido. Então você pode trabalhar com a luz branca, com a luz vermelha ou com a luz mais azulada. A grande mapa do laboratório cotua do tecido que você vai ver vai estar trabalhando com a luz branca. É o principal. E uma das razões que tem maior impacto nessa decisão é que o custo da luz branca é bem inferior você comprar luzes especializadas, a vermelha e azul. Então essa é a primeira característica, a qualidade da luz. A segunda característica da luz é a sua quantidade, ou seja, a intensidade da luz. E como que a intensidade da luz, a quantidade de luz afeta as plantas na sala de crescimento? Porque ela afeta diretamente a taxa fotossintética. E nós já vimos isso quando nós estudamos a parte do motivo pelo qual se coloca sacarose no meio de cultura. Nós detalhamos o motivo de se colocar a sacarose no meio de cultura. E por que que é isso? Só uma pequena recapitulação. Porque na sala de crescimento a intensidade ou a quantidade de luz que as plantas estão submetidas está abaixo do seu ponto de compensação luminoso. Ponto de compensação luminoso é a radiação na qual a fotossíntese líquida é zero. Então normalmente as plantas na sala de crescimento estão abaixo do seu ponto de compensação luminoso. E nessas condições elas liberam mais carbono do que fixam carbono. Então não é que elas não fazem fotossíntese, elas fazem. Mas a quantidade é inferior à quantidade de carbono que é liberado pelo processo da respiração mais falta de respiração. Então nessas condições a intensidade da luz tem um impacto porque se eu aumentar a quantidade de luz lá dentro eu posso aumentar a taxa fotossintética e as plantas podem se tornar autotróficas. Ou seja, plantas autotróficas são aquelas que estão acima do seu ponto de compensação luminoso. No entanto, na condição de filtro, pela quantidade de luz que elas têm, elas normalmente estão abaixo do seu ponto de compensação luminoso. Ou seja, não produzem nem para se autossustentar. Então é preciso colocar sacarose. A quantidade de luz afeta diretamente a taxa fotossintética. Se você tiver condições, se tiver estrutura para colocar mais luz, quanto mais luz você colocar, melhor. Mas é preciso fazer uma análise financeira, matemática, se compensa o investimento na parte elétrica do que simplesmente colocar sacarose para as plantas lá dentro. Mas essa é a segunda característica importante quando se fala de luz, que é a quantidade de luz ao qual as plantas são submetidas. E a terceira é a duração da luz. O que significa duração da luz? Nós estamos falando de fotoperíodo. E o que é fotoperíodo? Fotoperíodo é o número de horas ao qual a planta está exposto à luz num período de 24 horas. E ela afeta diversos processos fisiológicos. Quanto mais próximo do Equador, menor a variação de fotoperíodo ao longo do ano. Mas quanto mais afastado do Equador, mais próximo dos trópicos, mais próximo dos polos, maior vai ser a variação da luz em termos da duração da luz durante um dia ao longo do ano. Nas regiões mais temperadas, os dias de verão são muito mais longos do que os dias de inverno. Enquanto que na região equatorial, você praticamente não percebe a diferença entre elas. Vai ser mais ou menos na faixa de 12 horas. Mas quanto mais afastado do Equador, você pode ter dias que chegam a ter 16 horas, 18 horas, 20 horas de luz. E a noite durar apenas 4 horas, 6 horas, 8 horas. Então, depende da localização geográfica do planeta. E isso afeta diversos processos fisiológicos, como por exemplo, o florescimento das plantas. Não vamos entrar em detalhes, mas lá na fisiologia vegetal, mais uma vez, vocês estudaram plantas de dias curtos, plantas de dias longos. Tudo isso tem um impacto. Se uma planta de dia curto, ele floresce quando submetido a um fotoperíodo menor do que o seu fotoperíodo crítico. Se o fotoperíodo crítico está marcado por essa linha, e ele floresce somente quando submetido a um fotoperíodo menor que o seu fotoperíodo crítico, então aqui ele vai florescer. Mas se a quantidade de luz ao qual ele está exposto for maior que o seu fotoperíodo crítico, ele não vai florescer, ele vai ficar vegetando. Então, cada planta tem uma resposta. Existem muito mais detalhes em relação a isso, como por exemplo, as plantas não medem o número de horas que elas estão expostas à luz, mas sim o número de horas que elas estão no escuro. Então, uma planta de dias longos, uma planta de noites curtas, uma planta de dias curtos, uma planta de noites longas. Não vamos entrar em mais detalhes, mas eu quero dizer que o fotoperíodo afeta o florescimento. E você pode, em condições in vitro, conhecendo as respostas fotoperiódicas daquela cultura, você pode induzir ou inibir o florescimento simplesmente alterando o fotoperíodo dentro da sala de crescimento. E existem outras, como por exemplo, tuberização, enraizamento, existem N processos que podem ser afetados em função da duração do período de luz. E como é que eu faço para controlar a duração da luz dentro de uma sala de crescimento? É simples. Eu utilizo um timer, também conhecido como temporizador. Aqui está mostrando um timer digital. Aqui está mostrando um timer analógico. Você liga ele na entrada de energia da sala. Então a energia vai passar por ele. Ele vai deixar passar por um determinado número de tempo. Quando chegar naquele limite, ele corta a energia e, consequentemente, as suas bancadas, onde as plantas estão crescendo, fica sem luz. Então ele escurece a sala. Então é assim que você controla. Aí você vai colocar um fotoperíodo de 10 horas, um fotoperíodo de 12 horas, um fotoperíodo de 14 horas, um fotoperíodo de 16 horas. Você decide o que você vai colocar na sua sala de crescimento. Vai depender da cultura que está lá dentro. Ah, mas eu preciso de dois fotoperíodos. Não tem como você ter dois fotoperíodos dentro de uma mesma sala de crescimento. O que você pode fazer é isolar uma bancada, fechar ela completamente e colocar um temporizador específico para aquela bancada, para aquelas prateleiras. E aí sim, você pode ter dois fotoperíodos dentro de uma sala de crescimento. Mas de uma maneira geral, é um fotoperíodo por sala. É isso que nós tínhamos que falar sobre a luz. Com relação à temperatura, a temperatura também afeta diversos processos fisiológicos. Como por exemplo, o florescimento e a tuberização a depender da espécie. Eu vou mostrar isso com um exemplo. No caso do morango, foi feito um experimento e está explicado aqui embaixo as características de cada um deles. Vocês pausem o vídeo e leem, mas eu vou dar uma geral aqui. Aqui em cima eu tenho plantas de morango que foram submetidas a um fotoperíodo curto. Elas foram submetidas a 10 horas de luz. Aqui embaixo eu tenho plantas que foram submetidas a um fotoperíodo longo. Elas foram submetidas a 24 horas de luz de forma ininterrupta. Depois de um determinado tempo, elas foram colocadas em temperaturas diferentes. A primeira plântula foi colocada a 9 graus. A segunda foi colocada a 15 graus. A terceira foi colocada a 21 graus. E a quarta foi colocada a 27 graus. Ou seja, a temperatura foi aumentando nesse sentido. O que eles observaram? As plantas de morango tinham um requerimento fotoperiódico para florescer. Mas como que a temperatura influenciava? Ela influenciava em duas respostas. Primeiro, ela influenciava no crescimento das plantas de morango. Então, quanto maior fosse a temperatura, maior era o crescimento das plantas. Por outro lado, ela também influenciava no florescimento das plantas. Em que sentido? As plantas submetidas a temperaturas mais elevadas, elas tendiam a florescer de uma forma mais intensa e, às vezes, um pouco mais precoce. Então, você poderia ter plântulas de morango crescendo em sala de crescimento e você, com o controle da temperatura e com o controle do fotoperíodo, induzir um processo de frutificação de morango em condições in vitro. Um outro exemplo está na tuberização de batata. Não vou entrar em muitos detalhes. São dois experimentos distintos. Aqui, o resultado do experimento A comparado com o experimento B. Vocês podem ver que teve um efeito drástico nesse tratamento, que não vem ao caso aqui agora. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. No tratamento A, praticamente, não teve tuberização, independentemente da temperatura. No caso B, foi feito este tratamento e vocês podem ver que, à medida que a temperatura foi aumentando, aumentou também a taxa de tuberização, atingindo um pico por volta de 25 graus. No entanto, quando aumentou ainda mais a temperatura, a taxa de tuberização caiu, mostrando que a temperatura tem um impacto direto no processo de tamanho de tubérculos formados. E quais são os problemas da temperatura? Nós temos dois extremos de temperatura que nós temos que tomar cuidado. O primeiro extremo com as temperaturas mais altas, que traz algumas consequências que podem ser indesejáveis. O primeiro é que ela aumenta o metabolismo celular das plantas crescendo em condições in vitro. Ou seja, aumenta a taxa respiratória. E aumentando a taxa respiratória, as plantas tendem a entrar em senescência mais rápido. Por quê? Porque todo o metabolismo dela foi acelerado. E o segundo problema é que ela aumenta a taxa transpiratória. Ou seja, aquelas plantas em condições in vitro, elas tendem a transpirar mais, porque a temperatura está mais elevada. Lembrando-se que, em condições in vitro, a cutícula não é bem formada, ela é muito fina. Os estômicos não são plenamente funcionais, eles têm dificuldade de controle da abertura e fechamento. Então, se a temperatura for muito alta, há uma tendência muito grande das plantas transpirarem mais. E elas podem, se não tiver certo cuidado, começar a sentir os efeitos do estresse hídrico, mesmo em condições in vitro. É mais raro, mas pode acontecer. E outro problema das temperaturas extremas são as temperaturas muito baixas. Quais são as consequências das temperaturas muito baixas? Primeiro que elas diminuem muito o metabolismo celular. Então, as plântulas com menor taxa respiratória, elas tendem a crescer menos. E, além disso, elas têm uma taxa de crescimento mais baixa. Então, nessas condições, é preciso tomar certos cuidados. Às vezes, você tem o objetivo mesmo de diminuir o metabolismo dela, porque você quer conservá-la por muito mais tempo. Então, aí você diminui a temperatura da sua sala propositalmente. Mas é preciso tomar cuidado que você, às vezes, não tem apenas uma única cultura lá. Tem outras culturas que podem ser afetadas por essa diminuição da temperatura. E não tem como, numa única sala de crescimento, você ter dois ambientes com temperaturas diferentes. Vai ser uma temperatura só para a sua sala. E como você controla a temperatura? Ar-condicionado. Simples assim. Você tem que ter um ar-condicionado dentro da sua sala de crescimento. De preferência, dois. Por quê? Porque, eventualmente, um deles vai dar pau. E, se ele der pau, você perde o controle da temperatura da sala de crescimento. Ah, então eu vou abrir janela. Não é recomendável. Todas as salas de crescimento, elas são fechadas. Elas não têm janelas para o lado de fora. E, se tiver janela, deve estar tampada. Porque, senão, você não tem nenhum controle do fotoperíodo. Então, deve ser uma sala totalmente fechada. Para evitar, primeiro, a interação da luz, alterando a questão do fotoperíodo. E, segundo, para evitar a entrada de micro-organismos. Você teve todo um trabalho para colocar a planta em vitro. E, agora, você coloca na sala de crescimento. E você tem contaminações acontecendo na sala de crescimento. Precisa deixar a janela aberta. Não pode. Sala de crescimento é um local recluso. É um local para as plantas. Para elas crescerem. E você ter a oportunidade de fazer os estudos que você tem necessidade. É preferível, para controlar a temperatura, você vai utilizar ar-condicionado. E, se você tiver a possibilidade, tenha dois. Porque, se um der pau, você vai ter que correr rapidamente atrás do técnico para consertar. Principalmente, se você estiver trabalhando em uma região muito quente. Agora, você já sabe quais são os controles que você precisa ter dentro da sala de crescimento. E esses são os dois principais. Luz e temperatura. Controle os dois. Evite o fluxo de pessoas dentro da sala de crescimento. Mantenha a sala de crescimento o mais limpo possível. E, aí, você tem a possibilidade de efetivamente conduzir os seus experimentos em cultura de tecido de plantas. Basicamente, era isso que eu tinha para passar para vocês nesta videoaula. E nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima.